Quase que parecem aquelas bolachinhas que vêm numa lata azul. Sabem quais são? Sabem aquelas bolachinhas assim que são tipo um círculo frisadas, muito amanteigadas, com toca baunilha e que se desfazem na boca? Essas bolachinhas chamam-se Spritz e são as bolachinhas que vamos fazer hoje. Quase todos os países têm um tipo de bolachas de manteiga. Estas são austríacas e são absolutamente deliciosas. São muito fáceis de fazer, os ingredientes são muito básicos. Começamos por colocar numa tigela a manteiga que esteja amolecida. É importante que ela esteja assim com a consistência de pomada. Se ela estiver muito dura, a massa não se vai ligar bem. E se ela estiver derretida, a massa vai ficar demasiado mal. Depois juntamos o açúcar em pó e também juntamos o interior de uma vagem de baunilha. Se vocês não tiverem vagem de baunilha, podem substituir por essência, por extrato, por pasta, por tudo que vocês tiverem em casa. Batemos com umas várias arames, mas que sejam daquelas assim torcidinhas. Se vocês tiverem a fazer com uma batedeira de mesa, batam com a pá. Batemos estes ingredientes até formar assim um creme espesso. É então a altura de juntar o ovo. Voltamos a bater até o ovo estar completamente incorporado. E por fim, juntamos a farinha e o amido de milho. E voltamos a bater até esta mistura estar assim bem cremosa. Fica uma massa muito cremosa. Ao princípio, vai-vos parecer provavelmente que vai ser muita farinha para incorporar, mas vão batendo porque vai-se incorporar e vai ficar assim com este aspecto. Estas bolachas, como têm esta massa tão mole, têm de ser moldadas no tabuleiro com um saco de pastoleiro. Então o que eu vou fazer é colocar a minha massa num saco de pastoleiro, com um bico destes que têm assim uns biquinhos, e o saco convém que seja resistente porque a massa é um pouco pesada e se o saco for fininho é possível que rasgue. Vocês provavelmente estão saí a perguntar se também dá para fazer estas bolachas com o dispara-biscoitos. É provável que dê, eu nunca experimentei. Eu e o dispara-biscoitos temos um relacionamento incrível lá não sobre isso. Ah, eu sou muito sensível. Eu estou a escolher fazer as minhas bolachas em três formatos. O primeiro é o formato clássico. O que eu vou fazer é rodinhas com a minha massa. Vou fazendo assim circulozinhos com o meu saco de pastoleiro e vou levar ao forno a 180 graus, cerca de 8 minutinhos até elas quererem começar a dourar nas bordinhas. Estas bolachas não convém que dourem muito, elas caracterizam-se por serem mais para o branquinho. Para o segundo formato eu vou fazer tirinhas. Simplesmente vou fazer tirinhas com a massa e vou levar também ao forno. E para o terceiro formato eu vou só fazer como umas gotas de massa. Estas terceiras, para serem um pouco diferentes, eu vou pulgar com um pouquinho de açúcar antes de levar ao forno. E assim, só com uma massa, podemos fazer três tipos de bolachas diferentes. Ao sair do forno temos aqui então aquelas que fizemos por último, aquelas de gota. Os nossos círculos, não esperem que elas mantenham o formato tal e qual como nós fizemos com o saco de pastoleiro porque elas ao terem muita manteiga vão espalhar um pouquinho e vão perder um pouco daqueles bitinhos. E também temos aqui os palitinhos que vão mergulhar uma pontinha em chocolate para dar um toquezinho diferente a este terceiro tipo de bolacha. E estão a ver com uma massinha super simples, conseguimos ter um prato cheio com três variedades de bolachinhas e cada qual melhor que a outra. Eu adoro estas, porque são as mais simples. Quase que parecem aquelas bolachinhas que vêm numa lata azul. Sabem quais são? Só que sou com o saborzinho que têm de sido feitas em casa, que é sempre melhor. Era mal provar muito tanto. Para ser justa, vou provar também o palitinho, para não ficar muito sujo. Todas aprovadas! Espero que vocês também tenham aprovado esta receita. E quando fizerem não se esqueçam de colocar a hashtag o Adults e Rita no Instagram e de voltarem para a semana, quinta-feira, nas 10 da manhã, com um vídeo novo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Agora é só clicar nesta bolinha que aparece aqui. Tchau!